Já pensaram numa região do país em que foi possível um crescimento de mais de mil por cento na criação de empregos formais em 2021? Dá vontade de mudar para lá, não é mesmo? Pois bem, não precisa fazer as malas, fique por aqui mesmo. O Estado de Goiás, segundo registros confiáveis do Cadastro Geral da Caged, criou 110 mil vagas no ano passado. Melhor desempenho em 20 anos e o acréscimo significa mais de mil por cento. Melhor ainda, o balanço parcial nos primeiros meses, janeiro e fevereiro deste ano, mostra mais de 30 mil empregos com carteira de trabalho assinada. Olho no olho, isso significa que estamos no caminho certo e que nosso Estado é o Brasil que dá certo. Considerando que o crescimento está sendo vigoroso em todos os segmentos, indústria, bens de serviço, comércio, agronegócio e etc., o mérito não pode ser fulanizado, ou seja, não é de fulano ou cicrano, é de um Estado com vocação para o trabalho. É só não atrapalhar sem as invencionices e deixar a gente em paz que garantimos o serviço que precisa ser feito.